Você vai ver agora uma reportagem com imagens exclusivas que mostram um assalto no bairro da Barra. O casal reagiu à ação dos criminosos e por pouco não aconteceu uma tragédia. O crime aconteceu por volta de 9h20 da noite. Uma mulher estava parada na frente do carro quebrado, aguardando a chegada do seguro do veículo. Ela usava o celular no momento em que criminosos param próximo. Um dos bandidos corre em direção à moça, apontando a arma para ela. O namorado da mulher, que estava dentro do carro, reagiu ao perceber o assalto. Ele se joga na frente do bandido. O homem tenta pegar a arma do criminoso, mas não consegue. O bandido atira diversas vezes em direção ao casal, mas a arma falha. A mulher joga o celular no chão e no momento em que o suspeito se abaixa para pegar o aparelho, as vítimas correm. Ele já saiu com a arma desde lá e não abaixou a arma, continuou com a arma no meu rosto. E mesmo eu não tendo escondido o celular, enfim, ele continuou com a arma. E eu estava com o celular o tempo inteiro, dizendo o que ia dar para ele. E mesmo assim ele não pegou o celular e ficou com a arma na minha cabeça. O bandido atira outras vezes, antes de deixar o local correndo. Minha reação no momento foi ir para cima dele e tentar tomar a arma para poder tentar resolver aquela situação. Sei que não deve ser feito isso, mas foi no momento, foi uma reação não pensada. E daí eu tento tomar a arma dele por duas vezes e ele toma um susto e tenta disparar, fazer vários disparos. Só que nenhum desses disparos, nenhuma munição saiu, não funcionou a arma. O crime aconteceu no bairro da Barra, área nobre de Salvador, em frente a um shopping e durou cerca de um minuto. Estatísticas mostram que reagir a um assalto só costuma dar certo em cerca de 10% dos casos. Ou seja, a chance da vítima ficar ferida ou até morrer durante o confronto com o criminoso é muito alta. A nossa equipe mostrou a este especialista em segurança as imagens exclusivas do assalto. Para ele, o casal ter escapado é quase um milagre. Quem parte para fazer um assalto, ele está disposto a tudo. Ou seja, é matar ou morrer. O meu objetivo é conseguir aquele bem que eu estou visando, no caso foi o celular. Então, se eu tiver que matar alguém, eu vou pensar duas vezes. Como o senhor disse, ele só não praticou o assassinato porque a arma falhou. Eu não recomendo, salvo em casos em que o bem que esteja em jogo seja a sua vida, você reagir. Já esta psicóloga diz que mesmo no momento de tensão, essa não é a melhor saída. A reação de luta é a pior possível. O ideal é que a gente entregue as coisas que estão nos pedindo naquele momento. Tomar esses cinco segundos de respiração, de olhar para a situação, provavelmente já vai ser suficiente para você entender que essa é a melhor reação naquele momento.